Olá mulher dançante, como vai? Tudo bem? Eu sou Lorena Jordão, para quem não me conhece, sou professora e bailarina de dança do ventre e atuo com aulas online unindo a dança e o sagrado feminino no curso dança e inspiração. E hoje, dando continuidade a essa série de vídeos onde eu te ensino os principais movimentos de dança do ventre, sem sair de casa de forma gratuita, você vai aprender o movimento redondo grande. Então já clique em curtir e se inscreve no canal, porque toda semana tem vídeo novo. Vamos lá? Vem comigo aprender! Para realizar o movimento de redondo grande, vamos colocar nossos pés paralelos e vamos precisar das linhas de quadril de lateralização e projeção. A partir dessas linhas, vamos desenhar um redondo, lateralizando e projetando em seguida. Fazemos então um lado, frente, lado, trás. Perceba agora, de outro ângulo. Perceba agora, de outro ângulo. Vamos treinar agora, para o outro lado. Não tire seus pés do chão. Lado frente, lado trás. Isso, muito bem. Parabéns. Se curtiu esse vídeo, não deixe de se inscrever. Toda semana, vídeo novo para você. Me acompanhe também nas redes sociais. Instagram, lorenajordão.oficial E Facebook, lorenajordãobellidense Um beijo grande e até breve.